Música Sejam todos e todas bem vindos ao nosso canal de notícias e informações das estradas O canal que além dos vídeos traz informações dos fatos acontecidos Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim Pessoal, eu não vou me estender muito nesse início de vídeo não Mesmo porque a reportagem é completa e traz muitos detalhes Sobre esse triste fato que aconteceu lá no trecho sul do Rodoanel, lá em São Paulo E essa tragédia, como vocês sabem, já foi bastante divulgado Ela aconteceu na semana passada, onde infelizmente um caminhoneiro perdeu a vida Em uma troca de tiro entre policiais e bandidos nesse trecho que já aconteceu vários assaltos Mas o que chama a atenção é que segundo a polícia, o bandido atirou no caminhoneiro Mesmo após a chegada da polícia Mas vejam a reportagem completa aí, analisem direitinho E não esqueçam de deixar as suas opiniões aí nos comentários também Quilômetro 34 do Rodoanel Mário Covas No meio dessa escuridão, o motorista desse caminhão é obrigado a parar depois de uma pane mecânica Ele encostou e pediu ajuda para outro caminhoneiro E enquanto eles faziam o reparo, foram surpreendidos por dois criminosos Policiais rodoviários notaram a situação estranha e também pararam no local Ao se aproximar do veículo, notaram que havia alguns indivíduos entre os veículos e o acostamento Foram recebidos a tiros, houve uma troca de tiros E após essa troca de tiro, foi possível identificar que havia um dos infratores na prática de roubo E acabou efetuando o disparo em um dos condutores do veículo O condutor que veio para fazer o reparo é essa vítima que está ilesa Peritos da polícia científica encontraram a pistola usada nos disparos e duas armas falsas A polícia ainda não sabe se o alvo dos criminosos era a carga de um dos caminhões De momento não dá para afirmar se visar alguma carga ou apenas os pertences, celular, carteira, algo do tipo O delegado passou agora o restinho da madrugada, comecinho da manhã, lavrando o boletim de ocorrência Ouvindo os depoimentos dos três policiais que participaram dessa ocorrência Que pararam ali justamente para ver o que estava acontecendo e acabaram flagrando esse roubo Também ouviu o depoimento do outro caminhoneiro que parou ali para ajudar a pane mecânica Que o caminhoneiro atingido acabou, justamente ele parou ali nesse trecho do Rodoanel Porque teve uma pane mecânica, esse outro caminhoneiro que parou para ajudar Eu tentei conversar com ele, mas ele estava extremamente abalado Ele não quis dar entrevista, não conseguia falar muita coisa A única coisa foi que eu perguntei se ele conhecia o colega E ele acenou com a cabeça que sim, que conhecia o outro caminhoneiro Estava realmente extremamente abalado É importante esse depoimento para o delegado porque é justamente uma outra perspectiva A perspectiva de quem estava do lado de cá da troca de tiros ao lado do caminhoneiro que foi morto Nós ainda não temos a identidade, boletim de ocorrência sendo lavrado Os corpos já foram encaminhados para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito O trecho sul do Rodoanel passa por cinco municípios Em Budazartes, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Diadema e São Bernardo do Campo Houve aumento no número de roubo de cargas nesse primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado Foram 187 casos contra 131 em 2020 Só para a gente ilustrar um pouco mais, olha, no estado de São Paulo No ano passado foram registrados 1.694 roubos de carga A gente ainda não tem certeza se é exatamente esse o caso por aqui Ou se foi só os pertences dos caminhoneiros De qualquer maneira, houve uma pequena queda Este ano foram 1.668 ocorrências na contramão do que é registrado no trecho sul do Rodoanel Como a gente acabou de ver na reportagem 187 casos este ano e 131 no ano passado Portanto, um aumento Fica aí o alerta justamente para este trecho De acordo com a polícia, eram dois, pelo menos dois bandidos Um foi atingido, o outro fugiu Foram feitas buscas no local Mas a gente sabe que o local é muito extenso Tem muito verde E também tem algumas comunidades Fica muito difícil encontrar depois que há essa fuga De qualquer maneira, prosseguem as investigações por aqui Pois é pessoal, mais um trabalhador Mais um pai de família Mais um guerreiro aí Que perde a vida por falta de segurança aí nas estradas do Brasil E nesse trecho aí do Rodoanel Já aconteceram vários assaltos Várias tentativas de assalto E infelizmente esse caminhoneiro que faleceu Ele não é o único Houve outros caminhoneiros aí que perderam a vida Nesse mesmo trecho Fica aqui os nossos sinceros sentimentos de pesar A todos os familiares e amigos do caminhoneiro que faleceu Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima